Gente, bom dia, boa tarde. Hoje estou aqui na minha rocinha aqui, chegando nas terrinhas aqui, nos pés de quiabo, pezinho de machixe e pezinho... Ô gente, machixe não, perdão. Prantei machixe, mas não nasceu não, algum pé que nasceu. E nos pés de zinho, digo meu nome. De milho. Primeiramente também, né? Desculpa aí, Deus abençoe vocês, né, gente? Estou aqui. O Luciano está ali capinando. Eu não estou fazendo trabalho pesado não, viu, gente? Eu estou aqui mesmo só. Moda meu dente de ontem, né? Não sei o que foi o dente, não sei o que foi, que até hoje não sei o que está acontecendo. Essa boca minha. Entendeu? Aí eu estou aqui... Como é? Chegando terra mais leve, né? Hoje eu ia tomar um compromisso que o médico passou. Mas não tomei hoje ainda não, gente. Vou tomar ainda, porque de uma noite a minha cabeça ia doída. Aí tomei remédio de cabeça, não está misturando, né? Aí, daqui a pouco eu vou tomar. Eu estou indo tomar. Vou tomar daqui a pouco. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Vou ver, deixa eu dar uma perninha aqui nos meus milhos. Porque o povo fala, né? Quem planta, colhe. Quem cuida, colhe, né? Até bonitinho. Eu joguei... Eu joguei um com o meu nome. Um... Um... Adubo. Aí agora estou... Catando os matinhos e chegando terra. Porque se a gente não adubar, gente, não tem nada, não. Mesmo a terra, a gente está vendo que a terra não é ruim, né? Mas também tem que jogar adubinho. Jogar e coroar. Porque se não coroar... Coroar se entendo é uma terra, né? E eu tenho que assar milho aqui dentro para vocês verem, né? Estou assando um milhozinho aqui dentro. Aí vocês vão dizer... Oxente, dona Nil plantou milho. E ninguém viu dona Nil comendo esses milhos. Com a fé em Deus, vocês vão ver. Dona Nil comendo milho aqui dentro. Com a fé em Deus. Dona Nil vai comer milho. Aqui dentro. Né, gente? As bolachas estão por aí. E olhar numa sacola, não achar, olha em outra. Que vocês nunca acham nada. Só acham, não está à toa. Vocês não, vocês. Se tiver à toa, acham. Se tiver guardado, não acham. Eu já tenho um carro de terra limpa. Vou virando aqui. Eu estava subindo para lá e tenho que ir virando. Quando eu vou, quando eu vou, manobro. Está vendo, Regina? Logo, logo, Regina. Vou fazer outra sala em casa. Quando o Luizinha sentia. E também não foi porque ele estava doente, não, gente. Eu mesmo doente, quando veio me entregar, pode dizer. Está ruim, viu? Ontem, a Lisiane, ontem, deu tanta risada. Ontem, lá de tarde, gente. A Lisiane, minha neta. Foi porque no dia que eu fui para o velório de meu tio. Falar alto para vocês. Fui para o velório de meu tio. Aí, eu esqueci o meu cartão de passe livre. Vou parar até para conversar um pouquinho aqui com vocês. Esqueci do meu cartão do passe livre na casa de meu no carro de meu primo. De Robson. Robson. O seu nome. Esqueci no carro dele. Quando o carro arrastou, eu me lembrei. Mandei uma mensagem para a avó dele. Aí, a avó dele falou com ele. Ele falou, olha, a sua filha, a Baianinha de Léus, mora perto de lá de casa, encostada. Eu nem sabia onde ela morava assim. Eu sei que uma na U, mas a U não sei. Ele mora perto da minha casa. Eu posso deixar lá na mão dela? Eu disse, deixa, Robson. Deixa lá. Que na hora que o Guêgo vim lá para cá, eu mando a mensagem para o Guêgo e mando o Guêgo me entregar aqui. Como é difícil passar ali, né? Passa direto, mas não chega, não anda chegando. Aí, eu ligo para ele que eu pego aqui na entrada. Ele disse, tá bom, pode deixar lá na mão da Baianinha. Beleza. Aí, depois, ele falou, não, faz assim, vou deixar na casa da minha avó. Aí, eu disse assim, mas a Baianinha mora quase do seu lado, eles moram. Eu digo, então, tá, tá. Ele resolveu, tá. Aí, quando foi de noite, eu digo, vou marcar para mim buscar lá. Porque ele ainda ia botar lá no Savoia, para ir buscar lá no Savoia, longe, do Guapo. Aí, eu disse, então, faz assim, você, amanhã cedo, eu vou pegar em sua mão antes de ir para o trabalho. Beleza, prima. Aí, quando foi ontem que eu fui para o médico, fui bater lá. Aí, eu estou, hum, gemendo aí, ele me dizia, amanhã, amanhã. Só vendo o tamanho da menina. Porque a senhora não vai logo para o médico. Eu nem saí com vontade de ir para o médico. Fui pegar esse cartão e ir de lá e comprar a ração, como eu falei, a ração do cachorro. Aí, aqui, eu fui lá, eu andando ligeiro, aqui, o dente balado, fazer, hum, aí, é melhor sair para o médico, mãe. Chegou lá, meu primo já estava saindo, já tinha até saído, foi Deus, quando eu ia para uma rua assim, de frente à praça, quando eu entrei na praça, ele ia passando na frente da rua. Ele disse, ô, primo, vou lá. Aí, foi lá, pegou o cartão que ele tinha deixado na mão da mulher e me entregou. Aí, foi na hora que eu pensei, eu não vou comprar a ração, não, daqui eu vou para a UPA. Aí, fui para a UPA. Aí, peguei. E a baianinha, de fato, ele não mentiu, não. Ele disse que ele que morava, depois da casa dele, passam as três casas e a dela, que na hora que eu vim, que é M, sabe, né? M, sua mãe, a casa da minha avó, aquela ali. Aquela ali que é a casa da minha avó. M, M, anda, né? Tem que anda para lá. E ela é assim, M é assim. Ela vai em um canto, gente, uma vez. Ela não se perde. Ela passa em uma rua uma vez, não se perde. M, M é desse jeito. Aí, 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 eu cheguei, peguei o cartão lá na mão dele e de lá mesmo fui fazer minhas coisas que eu tinha de fazer. aí, porque tinha fui na UPA. Aí, quando é mais tarde, a Lisiane chega lá. Aí, eu disse, Lisiane, bota o vídeo aí para mim, eu, né? Bota o vídeo aí que eu vou manobrando vocês, sou capinando e manobrando. Eu disse, bota o vídeo aí para mim, o vídeo. Ela disse, de que, mãe? Ela nem sabia que eu estava na UPA. Porque ela estava na casa dela, né? E eu rindo do vídeo de lá, eu não saí para ir para o médico e nem o cartão do SUS eu levei, para falar a verdade. Só estava comigo só a identidade. Mas, como eles viram também que eu não estava boa, me atendeu, né? Aí, ela disse, vídeo do médico. eu falei para o mapa, a Lisiane deu tanta risada na minha cara ontem, minha neta. Mãinha, só não foi, eu digo, foi. Ela daquela vez, só era com aquele braço, passou mais de três meses. Foi quando não estava aguentando mais. E a senhora, mãe, a senhora não estava bem não, viu? Mas eu dei risada dela, viu? E ela dando risada de mim, a Lisiane. Ela rindo e eu rindo. Foi engraçado, viu? Mas riu. Que no dia que ela chegou lá, gente, que ela foi lá buscar o frango, que ela falou para vocês aí, que ela gravou um vídeo e eu assisti. Aí, quando ela chegou lá, estava lá no sofá, lá gemendo. Aí, abri a porta. Eu não gemo não, quando eu dar um gemido, eu estou demais. Ela disse, mãe, mãe, o que é que a senhora tem? Aí, eu fui contar para ela, né? Eu não estava mais aguentando a boca doente, não sabia, eu não estava entendendo se era dente ou era gentil ou o que era. e ela chegou lá debaixo de chuva para buscar esse frango, já para aprontar. Ela disse, mãe, eu vou em casa e depois eu vou buscar esse frango. Eu digo, não, menina, leva o frango. Ela disse, mãe, eu sei o que é isso, que uma vez eu tive isso aí aqui na boca, que eu me lembro, porque ela só foi até comprar remédio para mim, que eu não estava aguentando, mãe, porque isso aí não é fácil não, mãe. aí eu disse, aí fiquei quieta, eu disse, não era que ela vá, mas logo eu falei para ela que não, ela insistiu, eu disse, não era que ela vá, ela montou na bicicleta e se mandou, nem o frango ela levou, aí foi lá, trouxe o remédio, eu bebi, mas só gente, que eu bebi, paliou um pouquinho, mas não melhorou não, aí quando é mais tarde, eu digo, Elisiane, a maninha melhorou, eu digo, ela disse, maninha, eu digo, eu bebo outro, ela pode beber um outro, porque às vezes não melhorava, mais tarde eu bebia outro, eu bebia um outro e nada, gente, nada, nada. Aí quando chegou ontem, ela mais deu risada lá ontem, ela viu, maninha, olha mãe, essa ontem estava boa não, viu, aí, aí, eu digo, minha filha é assim mesmo, eu tento negociar em casa, faço um chá, faço outro, banho, mas, quando eu pego gemer, mesmo sem querer, porque eu não gosto, gente, eu não gosto de estar gemendo, é coisa minha, quando vocês verem, eu ficar, oi, oi, pode dizer, sai de baixo, porque o negócio ali está sério, né, eu já vi gente dizer assim, já teve gente uma vez, falou para mim, você não geme, porque você não sabe que é uma dor, mas não é isso não gente, que eu tenho vergonha, talvez uma vez eu estava dentro de casa com tanta dor de cabeça, que eu saí, me sentei lá no mato, fiquei deitadinha lá no mato, aí, depois, o Marcos sentiu falta de mim, ele pensou que eu estava na cama, aí, quando ele foi lá no meu quarto, eu não estava, aí, ele saiu devagarzinho, aí, me percurando, estava aí, eu disse, manhã, vem embora manhã, está fazendo o que aí, eu digo, é a dor de cabeça, que está tão forte, eu levantei, vim para aqui, mas não quis nem dizer, né, que é porque eu toda hora estava, sutil gente, a dor gemela, a dor para dentro, eu ficava, depois eu falei, vixe, eu estou incomodando, aí saí, aí na hora que ele falou assim, vem manhã, vem, aí eu vim para dentro de casa de novo, e aí aguentei toda a dor quietinha ali, sem dar um pio, ô meu Deus, é assim, eu sou assim, gente, quer ver, eu acordo de noite, quando eu estou deitada de noite, que eu acordo, ô gente, essa é noite, só que de ontem para ontem, eu não me segurei não, gente, não me segurei, mas não fazia escândalo não, só um, 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 para mim, eu estava incomodando, Josia dormindo, claro que ele parei de mim ali, dormindo tudo colado ali, incomodando meu neto, parei de mim, meu Deus, aí eu fico mais doente com isso ainda, muito legal. E aí, eu fico mais doente contemporâne, eu vou mover, várias, errori, eu vou fazer, Gente, tá bom, né? Vou continuando trabalhando, porque não pode ficar muito grande, não, viu? Eu ainda vou gravar comendo pra vocês, assando lá minha carmezinha. Viu, gente? Gente, quando eu era mais nova, pra parir. Parir não, ganhar neném. Não ia ter que dizer parir, né? Antigamente, né? Eu quebrava até a cama. Gemia, gritava. Eu não nego pra você. Eu era nova. Que era cada um menino. Meus meninos eram de 5 quilos. O que não pesou nada. Pesou 8 quilos e 800 gramas. Eu ficava numa tristeza, gente. Pensando que não ia criar. Foi o homem, que é o Luciano. Uma vez minha mãe chegou e tava chorando. Ele era comprido, mas magrinho. Eu me lembro como hoje, no alto do amparo. Aí mãe perguntou se eu tava doente. Eu falei, não, mãe. Porque ele não vai negociar nem muito magrinho. Porque ele era comprido, mas magrinho. Gente, mas quando ele foi completando, de 3 meses, 4 meses, ninguém pegava. Gordo e pesado. E como ele nasceu grande. Que o peso dele foi só o tamanho, mas era magrinho. Ele pesou 4 quilos. Não, ele pesou 3,8 quilos. Agora, Tina. Foi 5 quilos e quase 6 quilos, Tina. Tina, pra chegar em casa, eu quase dei o trabalho pra Tina chegar em casa. Os pessoal, um via, chamava o outro, o outro vinha. Quando mãe chegou em casa com essa criança, gente, eu já tava deitada, ó. Ainda bem que quando mãe foi buscar no hospital, mãe já deixou minha caminha arrumadinha. Demorou um via. Qual é a cara da vó Joana? Por isso que ela tem algo até hoje. Vó Joana, gente, quando tinha 6 meses, ninguém pegava, nem meus parentes. Muito gordo e pesado. Meu sim foi tudo assim. E ela não era comendo leite, não. Comia leite. Antigamente, a gente comprava um lado de leite pra uma criança passar. Se brincasse, passava mais de 15 dias. Eu não me engabo. Só que nunca faltou o base pra gente, né? Mas eu sempre naquela economia, dava papa de banana. Só, gente, que eu nunca gostei de dar papa de açúcar. Já vi muita mãe, não tô criticando não, entendeu? Fazendo aquela papa de açúcar e dando às crianças. Eu nunca gostei de fazer. Eu nem me lembro que eu já fiz algum dia isso. Que sustância tem, gente, uma papa de açúcar? Sustância nenhuma. Agora, sabe o que é que eu dava? Banana. Eu fazia cada uma papa de banana bem feita, bem cozida. Eu batia ela, batia, batia. Com o cabalho, eu gozinava, botava um pinguinho de farinha acessadinha. Mas fazia papa bem cozida. Não é aquele negócio mal feito, não. Bem cozida. Quando aquela papa tava bem cozida, bem liguenta. Tinha vezes que botava uma colherzinha de leite um pouquinho. Tinha vezes que nem botava. Menino, menino, comia, ficava buchudo. Porque banana, todo mundo sabe. Banana faz bem pra saúde. Então, você dá ela crua como dá cozida a papinha. Era o que eu dava. Agora, papa de açúcar? Nem me lembro que eu já fiz. Quando eu já era em muitos lugares que tava aquelas mães da canapá por causa de açúcar criança, eu não dizia nada, né? Que ia ver a precisão. Uma vez não tinha banana, não tinha leite, né? Mas eu dizia, meu Deus, que sustento. O menino fica logo, começa logo a ficar amarelo, gente. Aquelas papas de banana. Aquelas papas de açúcar. Agora, papa de banana não dá, meu filho. Dá mesmo. Dava mussulã. Quando eu fazia feira, eu comprei mussulã, comprei nestã. Tudo eu dava. Mas tudo na base daquela economia, né, gente? Toda vida eu fiz isso. Pra não economizando, pra poder não deixar eles em falta, né? Porque antigamente eu só ganhava as diarinhas, as diarinhas só dava mesmo a base mesmo pra dentro de casa, né? Então eu sou assim. Tudo economizado. Tudo comia. Tudo enchia a barriguinha. E não ficava ninguém em falta, né? Graças a Deus. O menino era comido tudo saudinho. Aí, mãe, disse assim, ô menina, não faz isso não, mãe, nesse dia. Eu disse, ah, porque minha sobrinha nasceu. Parece uns quase cinco quilos também, a filha de minha irmã, de Vanete. Aí, ô mãe, repara, mãe. Padida, mãe. Gordona, fortona. E Luciano, magrinho, mãe. Ela disse, você vai ver. Do jeito que você tem que cuidar. Mas você vai ver, quando tiver com três meses, esse menino, você vai ver como é que ele tá. Ele foi dito e certo. Quando eu tava com três meses, já tava aquele negocão comprido, inchadão, gordão. Meu menino foi tudo saudinho, mas nunca deu trabalho. Graças a Deus. Todos os três. Gente, eu tive um menino na maternidade, que ele foi nascendo e foi morrendo. Porque passou de hora de nascer. Um menino é muito graúdo. E aí, sabendo que meu filho era cesário, dá um tempo pra ver que nascia normal. Nasceu normal, mas foi nascendo e morrendo. Meu irmão, eu tenho um cunhado, que os parmos dele, que o povo manga, é o cunhado dele, um filho que ele tem que chamar Valdir. A mão dele, gente, é isso aqui da gente, ó. Sem mentira nenhuma, ele pesou quatro parmos e meio de meu cunhado. Gente, eu não tô mentindo. Tá todo mundo aí que sabe disso. O que nasceu na maternidade? Foi. Ele chegou lá que ele gostava de fazer aquelas graças. Foi. Nasceu morto. Tanto como ele era grande e era gordo. Também minha barriga, eu tava botando a barriga no chão. Foi. Cátia não nasceu o peso de tina, não. Cátia, eu me lembro. Cátia nasceu... Cátia pesou quatro quilos. Foi. Cátia pesou quatro quilos e pouco. Agora não sei, não tô lembrando, foi quatro quilos e quinhentas gramas. Foi sessentas gramas. Pessoal foi quatro quilos e sessentas gramas, Cátia. Foi. Cátia foi uma menor. Mais a tina, gente. A vó Joana. Ô, menina, foi bem fabricada, viu? Parece que eu tive tempo demais pra fabricar aquela menina. Foi graúda. Naquele tempo também, né, gente? Tô do gás, né? E aí, né? Tchau, gente. Que Deus abençoe. Vou capinar, gente. Tchau, tchau, tchau.